Agora vamos apresentar um vídeo do secretário municipal da saúde de Lagoa Vermelha, Eluído Morona, em que faz um apelo à população de Lagoa Vermelha para que se desloque a passo fundo somente em casos de extrema necessidade em razão do grande número de casos de coronavírus confirmados naquele município e devido também ao grande número de mortes. Muito boa noite, eu sou Eluído Morona, secretário municipal da saúde de Lagoa Vermelha. Na noite de hoje, 25 de abril, nós recebemos uma comunicação da Secretaria Estadual da Saúde quando amanhã estaremos em reunião online para tratarmos a respeito do surto de coronavírus que está acontecendo em passo fundo. Passo fundo já passam de 100 casos, sendo que 18 deles num lar de idosos. Então o meu pedido para vocês é que só viajem a passo fundo quando for estritamente necessário. Evitem viajar a passo fundo, evitem fazer passeios a passo fundo, evitem fazer as consultas eletivas a passo fundo. Se houver como adiar, adiem as suas consultas. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom em Lagoa Vermelha em conjunto com toda a população. Muitas vezes eu pedi a vocês e fui atendido. Muitas vezes a Secretaria da Saúde pediu e foi atendido. Estamos pedindo mais uma vez. Evitem viajar a passo fundo, evitem viajar para essa região sem que haja estrita necessidade. Vamos tentar manter o vírus distante de Lagoa Vermelha. Por quanto tempo não sabemos, mas vamos fazer a nossa parte. Por favor, mais uma vez nos ajudem.